Fala, artistas e amantes da arte! Tudo bem com vocês? Clicaram no link, né? Então vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao curso gratuito de desenho realista. Nesse curso gratuito, eu vou ensinar pra vocês a como fazer um esboço realista perfeito e nas proporções exatas. Todo mundo sonha em fazer um esboço perfeito, né? Simplesmente é o princípio do desenho, é o começo, tem que ficar bom. Então se você chegou até aqui, é porque você acredita que tentar é a melhor saída. Muita gente acha e fala que pra você desenhar bem, você precisa ter o famoso dom, né? Mas eu falo que não adianta de nada você ter dom se você não praticar, se você não ter determinação e força de vontade. Então eu vou acompanhar vocês bem de perto nessa nossa jornada e vou mostrar pra vocês todas as ferramentas que vocês precisam pra se tornar os artistas que vocês tanto querem. Eu mesmo ainda tenho muito o que aprender e acredito que parte desse conhecimento eu vou adquirir com vocês nessa nossa nova jornada. No próximo vídeo eu vou levar vocês ao início de tudo. Eu vou listar todos os materiais que vão ser necessários pra vocês fazerem esse curso e vamos dar início ao primeiríssimo passo pra se começar um desenho realista perfeito, que é o esboço. Vamos colocar o lápis no papel e colocar pra fora toda essa capacidade que eu sei que vocês têm. Só precisa praticar, né gente? Então vamos lá? Vem comigo! Tchau! 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 Tchau!